Opa! Na hora, hein? O que que é isso? Aí, agora sim. O que que você fez aí? Isso vai pra sua avó. Você misturou café velho com café novo? Perfeitamente, eu ponho lá e acabou. E agora ferve tudo junto ali. É. Ah! Ah! Ó! Ó! Aí não dá, hein, meu? Aí não dá, hein, meu? Vê isso aí que você vai ver como que ele ferve. Ah, que isso! Tá bom, tá bom. Ah, 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 ah! Tá bom!